Oi e aí galera beleza passando aqui para falar com vocês sobre o mercado de cripto né vamos falar um pouco mais do que está acontecendo hoje né vai mais antes disso curta comente se inscreva no canal eu quero mostrar aqui para vocês aqui um pouco do gráfico do Bitcoin quero mostrar também aqui na cripto bubbles as minicões estão bem otimistas essa semana e também quero mostrar para vocês também um pouco sobre a tokeniza tokeniza uma plataforma muito interessante para quem quer diversificar seus investimentos então fica aqui nesse vídeo comigo que eu vou mostrar para vocês na prática até como fazer um investimento lá dentro então fica aqui comigo mas antes igual falei curta comente se inscreva no canal e comente aí o que você está achando aí desse mundo de criptomoedas se você está otimista agora para o final do ano então bora começar esse vídeo pessoal então vamos lá essas marcações que eu fiz aqui no gráfico aqui já tem um bom tempo se não me engano fiz em abril para maio então ela vem respeitando bastante é esse movimento o Bitcoin querendo ou não pessoal se você colocar numa amplitude maior você vai ver que ele tá já no canal de lateralização já tem um bom tempo por mais que ele esteja ali oscilando entre ele 53 54 e voltando aqui a 70 mil a gente vai ver que no no movimento maior a gente vai ver que o Bitcoin ainda está em lateralização mas existem várias estratégias que a gente pode é lucrar com isso a gente igual eu falei eu tenho um robô aqui eu até quero eu tô até terminando de gravar um vídeo vídeo aqui do um robô para vocês se vocês tiverem interesse em fazer essas aulas que eu vou gravar vai ser bem interessante para quem quiser aí criar seu próprio robô mas temos em momentos de lateralização é muito bom para se ganhar uma grana você pode por exemplo vamos ver tem uma estratégia aqui que é muito interessante essa média aqui que eu coloquei no gráfico aqui que vocês estão vendo de verde é uma média de 100 períodos então se você colocar aí no diário você vai ver que ela tem respeitado bastante essa média no no que se diz assim voltar à média então você pode ver que toda vez que ela toca média aqui ela sobe depois volta recupera até a média cai abaixo da média depois volta para média então o que que a gente pode ter de estratégia com isso mais que o suporte resistências igual tem no meu gráfico por exemplo então você pode efetuar compras e vendas de acordo com o afastamento da média então isso aí você pode criar um robô justamente para fazer isso para você para você não ter que ficar ali todos os dias na frente do computador esperando essa essa entrada ou essa saída dessa desse ativo então isso é muito interessante para isso que servem os robôs não é que você vai lucrar muito com o robô mas sim você vai colocar uma estratégia manualmente para você não precisar ficar ali na frente do computador então você coloca essa automatização então vamos lá então o gráfico pessoal do Bitcoin tá em lateralização já tem um bom tempo mas tem respeitado bastante os canais ali as tendências de curto prazo então para quem gosta aí de operar num período menor de dias pode ser interessante o Bitcoin pode ser que esteja voltando aí novamente ali a casa dos 60 mil dólares então vale você pensar aí se vale uma oportunidade de curto para fazer uma oportunidade de curto para fazer uma oportunidade de curto para fazer uma coisa que eu quero comentar com vocês sobre aqui ó as bolhas se você colocar aqui no semanal você vai ver que a maioria das memicões estão aí no lucro né com um percentual muito bom então vale a pena ficar de olho eu aconselho ensino aqui para vocês não coloque todo o dinheiro em memicões mas sim faça alguma especulação em torno das memicões porque pode ser interessante porque a simetria né pode ser muito boa mas é aquele risco que você tem a mesma coisa que você jogar ali na Mega Sena você joga aquele valor ali de 5 reais na Mega Sena é possível que você venha a perder porque a chance de você lucrar ali ganhando a Mega Sena é de tantos milhões 51 milhões se não me engano uma meme coin também funciona da mesma forma você vai colocar um dinheiro ali você não tem aquela certeza daquele retorno garantido mas a simetria é muito boa tem gente que tem estratégias de colocar várias vários pouquinhos dinheiro em várias memicões porque se um estourar você recupera o dinheiro de todas as outras mas isso aí exige muito estudo ver qual que as memicões que tem a comunidade mais forte então isso aqui não é uma questão de chegar e colocar o dinheiro dinheiro ali na hora que você vai lucrar então tem que tomar muito cuidado com isso também mas vale sim aquela especulação Zinho em cima das memicões eu quero mostrar aqui para vocês também igual comentei a tokeniza a tokeniza é uma plataforma de investimento né ela dentro que você pode tokenizar o que você quiser você pode tokenizar um carro uma casa inclusive um investimento que está aberto nesse momento aqui é de energia solar então se você tiver interesse aqui ó 24 por cento ao ano ou seja você vai ter ali 2% ao mês isso no mercado tradicional é muito bom já que a selic está oscilando ali em torno de um 1.2 no melhor das hipóteses né então isso aqui no mercado tradicional é muito bom a tokeniza para quem não não conhece ela é a primeira tokenizadora autorizada pela CVM aqui no Brasil então ela já tem um processo desde 2022 do registro dela com a CVM e ela foi a primeira aqui a ser autorizada como uso aqui dentro do Brasil então para quem tiver interesse vou deixar meu link da tokeniza aí para vocês é bem interessante qual outra coisa legal que você pode fazer é veja que eu coloquei um capital aqui dentro da tokeniza para que para fazer esse investimento ali de energia solar junto com vocês é outra ideia outra coisa legal que a tokeniza tem você pode comprar criptomoedas aqui dentro se você quiser aqui por exemplo eu quero comprar Bitcoin e deixar guardar a outra coisa muito interessante para quem quer tokenizar não dolarizar o seu patrimônio você vem cá coloca seus reais aqui por PIX e você pode trocar por dólar porque isso pode ser interessante você deve ter visto notícias aí recentes que o próprio funcionário do Banco Central estão comprando dólar você sabe que quando eles estão comprando dólar eles tendem a ver que o a moeda do real está enfraquecendo então tome muito cuidado vale a pena às vezes você colocar um pouco de dinheiro aqui na tokeniza e você pode apenas fazer o swap trocando para dólar e numa melhora do dólar você pode vender e voltar novamente para reais o que eu não aconselho fique em dólar que é muito mais garantido mas vamos lá então eu coloquei um pouco de dinheiro aqui né vou comprar junto com vocês aqui aquele investimento lá de energia vou voltar para a página principal aqui da então pessoal tô aqui nos investimentos aqui de estão abertos aqui no momento na tokeniza você pode vir aqui em investir né investir novamente beleza posso permitir que a localização então eu vou mostrar aqui a tokeniza me fala onde que eu tenho saldo disponível para fazer essa captação então essa captação esse investimento então veja que eu tenho aqui mil reais aqui em reais né então vou colocar aqui investir vou ler se eu quiser eu posso ler o contrato mas no caso como eu já conheço esse investimento vou colocar aqui assinar contrato eu posso é criar aqui o pics na hora se eu tiver interesse né ou posso simplesmente aqui selecionar os mil reais que eu tenho aqui na carteira se eu não tiver o dinheiro disponível naquele momento eu posso fazer o pics e já fazer o investimento ou posso selecionar qualquer cripto também pode ser é BSC aqui na Bairro se pode ser até o BNB Bitcoin também então beleza vou selecionar aqui os mil reais e vou efetuar o pagamento a solicitação foi recebida com sucesso e logo estará disponível aqui nas sessões de investimento então pessoal é isso aí é eu acredito que a tokeniza é um braço muito forte aqui no Brasil a com relação a tokenização de imóveis de qualquer ativo que você quiser eles estão comprando aqui é um plano de criar é uma solução bancária então você vai poder usar criptomoedas aqui usando o cartão de crédito isso é muito interessante porque você pode ter saldo em Bitcoin etéreo BNB e posso usar o cartão de crédito e pagar com cripto ou você pode depositar também aqui os reais dentro da tokeniza e usar o cartão mas isso aqui é um spoiler que eu estou dando para vocês não está funcionando ainda a parte bancária mas já está em autorização aí com a CVM mas hoje o que tem disponível é compra de criptomoedas você já pode fazer comprar Bitcoin aqui se você quer garantir um patrimônio mais é o mais futuro né porque hoje você deixar o seu dinheiro parado é muito prejuízo a gente sabe que cada vez o governo está piorando as coisas para o nosso lado não é nenhuma novidade a gente vê aí que cada vez eles estão gastando muito mais e tentando ali arrecadar o máximo possível de impostos para que para tentar solucionar é solucionar a cagada deles então pessoal invista procure aí plataformas tipo a tokeniza invista compre ações compre ações lá nos Estados Unidos compre criptomoedas deixe o seu patrimônio sempre em ativos muito forte então não deixe ele parado porque cada vez que você deixar seu dinheiro parado você vai ter uma perca de capital beleza pessoal então valeu e muito obrigado